Bem-vindos ao Portugal Reactos, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. E neste vídeo vamos ver mais um time histórico, desta vez o Santos de 2010. Este vídeo, como sempre, é do futebol nacional. Antes de irmos ao vídeo, peço o seu like, a sua inscrição, é muito importante para o crescimento do canal. E se quiser, pode passar no Patreon. No Patreon eu tenho liberdade para fazer coisas que não posso fazer aqui no YouTube. Alguns dos conteúdos são pagos, outros não, você pode ser membro e não pago. Eu vou colocar sempre lá conteúdo... Pronto, que você pode ver sem pagar. Caso esteja interessado a ver mais conteúdo do Portugal Reactos, é só ir ao Patreon. Vamos ao vídeo. Vamos lá, este vídeo promete, não é? Eu ouvi qualquer coisa, não é? Eu cheguei a ver alguns jogos do... Jogos não, alguns melhores momentos. Tem o Neymar, não é? Mas agora vamos ver aqui o time. O treinador era Dorival. Ok, Rafael, Pará, Edu Dracena. Muita gente fala bem do Edu. O Dorval, que tem cara de zagueiro à antiga, não é? Este devia ser bom. Com certeza que o Dorval era bom. Só pode. Só não entendo a parte do chapéu. Mas sim, este devia ser bom. Este tem cara de zagueiro bom. O Leo, né? Eu adorava o Leo, que jogou muitos anos aqui no meu Efica. É um jogador incrível. O Wesley, o Aroca. O Gans, né? Prime Gans. Robinho. É um jogador incrível. Neymar. E o André Balada, né? Eu conheço o André Balada porque ele jogou cá em Portugal. Quer dizer, fingiu que jogou. Mais ou menos. E os títulos. Foi a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista. Vamos lá. Mas é assim, era o time do Neymar. E acho que muita gente parava para ver este Santos. Excelente assistência do Neymar. Logo primeira. Olha aí, o futebol é bem jogado. Opa, essa. Este jovem aqui, não é? Mattson, não é? Ou Attson, eu não entendi bem o nome. Ele já fez aqui dois passos. Pá. Muito bons. E depois o Neymar só tem que fazer o gol. Agora ficou com o Leo. O Leo já faz a ligação. E vem o Santos. Aí o garoto Neymar. O André está ali pelo meio. Hum, que beleza de bola para o Marquinhos. Rolou. Gol. Olha só a qualidade dos passos, não é? Não só a qualidade dos passos, como, assim, marcações muito bem feitas. Eles sabiam todos onde é que tinham que estar. E a qualidade, não é? Está lá. É só fazer. E vai fazer por cobertura. Obviamente. Até aproveitou a bola estar, não é? Saltitar. Eixo, que golaço. Gol. Que golaço. É. Mas o domínio está difícil por ali, mas a tabela saiu. Paulo Henrique Gomes vai bater para o Goleman. Também é outro golaço. Gol. Gol. GOOOOOOOL! Nem com o Asas, amigo. Outro do Ganso, né? O que é que eu posso dizer? É desfrutar. Realmente o Neymar era outra coisa. É assim. E foi. Ele sempre foi. Coitado do zagueiro ali. Vejam bem. Olha aqui. Coitado. Aguentei a carga. Não, peraí. Quem aguentou a carga acho que foi o André. E o Robinho tirou o bolo do André, se não me engano. Para dentro dará mais um corte e outro lindo. Vai pintar um golaço. Tirou o goleiro. Este goleiro é clássico. Eu já vi este goleiro, obviamente, não é? O gol do Santos. Muito bem. Passou por toda a gente. Eu já vi os melhores momentos do Neymar no Santos. Portanto, vou deixar aqui na descrição. Portanto, alguns lances eu já vi. Mas... É sempre bom rever. Este é o Alexandro que eu estou a pensar. É. 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 Outro. Outro assim do Robinho. O goleiro já saiu por cobertura. Outra vez. Meu Deus. Eu não sabia fazer o golo de outra forma. Tinha que ser sempre por cobertura. Impressionado. Estava se atrapalhando ali o goleiro. Vai dar o golo, obviamente, não é? Olha lá. Olha lá. Claro que sim. É o Paulo Henrique. O ganso. O ganso. O ganso. Acho fazer esse golo assim. Não é? Dentro da área. Robinho. Tocou para o gol. Golf! Muito bem. Era óbvio eu fazesse ali, não é? Eu quase pensei que ele fosse cortar para o meio, mas fez bem. Essa foi boa, para com a coxa e depois toma um lado disto. Eles bem tentaram pô-lo impedido, mas o passo foi muito bom, eu acho que não parecia estar impedido, não parecia. Mais um, para não variar muito. Outros. Claro, tinha que fazer golo ali. Estes dois, não é? Boa, não é? Este não merece palmas, porque é que merece palmas? O movimento que o André faz aqui, não é? Leva o zagueiro com ele. O Neymar já tinha vantagem sobre este jogador, conseguiu seguir. Humilha o goleiro, não é? E com estes dois zagueiros a fazer a vez do goleiro, não é? E depois dá para o André. Sim, estes dois parecem que estão no recreio, não é? Aí partiu para cima do marcador, ganhou o Neymar, do caçapa, outra finta. Chocou na área, Neymar, de pé direito! É, isto também já tinha visto nos melhores momentos do Neymar no Santos. O bolosso. Quantos mais golos de cobertura vão aparecer aqui? Olha a batida de longe, a bola explodiu no Cezinho, o chute! Gol! É isso? Não foi a primeira, vai a segunda. Levantamento! Gol! O Neymar também fazia tudo o que queria. Um passo. Vai pôr lá em cima ou vai fazer o golo? Vai fazer o golo. Vai fazer o golo. Vamos ver os golos do título. Dos títulos, neste caso. Eia! Chiii! Não faças isso, pá. Estás a humilhar toda a gente porque... Incrível! O time da Vila impacta o jogo do Pacaidu! Vai aqui o reclamo de falta. Olha o Paulo Henrique! Que bola para o Neymar! Que bola! Que passe! Que passe, mano! Gol! Neymar! E Paulo Henrique! Do Santos! O Santos perdeu o jogo, mas... Deve ter vencido o primeiro. Voltou no Neymar. Levantou de novo. Olha o golo! Toque! Do Dracena! Gol! Foi do Edu. Do Dracena. Eita! Tchau! E como vocês sabem, a seguir vai ser este. Também vou fazer um react a este vídeo. Parece-me ser interessante. Mas é isso, meus amigos. Digam aí nos comentários o que é que vocês achavam desta equipa do Santos, né? E quem a viu jogar muitas vezes. Eu cheguei a ver, pronto, um vídeo de melhores momentos ao outro. Na altura, obviamente no YouTube. Já me interessava por algumas coisas do futebol brasileiro. Principalmente o Neymar estava a aparecer. E eu estou sempre à procura de ver os grandes talentos da América do Sul. Sempre fiz isso. Como bom jogador de futebol manager que sempre fui. Tenho que estar sempre atento aos talentos. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E até à próxima. Tchau!